Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, esteja tudo bem com cada um de vocês, né gente? Pessoal, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus inscritos Com muita paz, muita saúde e muita felicidade, né gente? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui um pouquinho, né? Do que eu vou fazer, um pouquinho do que eu já fiz E quero mostrar pra vocês hoje Espero que vocês gostem do vídeo, tá, gente? Que me ajuda muito, gente, quando vocês assistem meu vídeo Quando vocês curtem, comentam Assiste os anúncios, gente, que me ajudam bastante E quero agradecer a todos vocês que estão aqui no meu canal Assistindo, curtindo, comentando, né? Compartilhando, se inscrevendo Vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos, tá? E agora, gente, vamos pra o vídeo, né? Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da minha rotina de hoje Espero que vocês gostem Aí, gente, pra começar o dia Eu vou tirar aqui Essas folhinhas de couve Pra poder estar guardando na geladeira, né? Porque tem umas que já tá boa de tirar Aí, pra não ficar velha Quando elas ficam velhas, fica dura Aí eu vou tirar, ó, que nem essa aqui, ó Tá bem molinha, novinha Aí eu vou tirar pra guardar, gente Porque Já deu a gente, já ajeitou a metade da cerca E ficou outra metade Que foi ali onde ele limpou Aí Só sábado Que ele vai terminar de ajeitar a cerca Aí eu vou tirar, gente Pra poder não ficar aqui Que as galinhas estão entrando Aí estão beliscando As folhas mais baixas Elas estão beliscando Aí eu vou tirar pra guardar, né? Pra eu ir comendo Aí Porque também eu quero tirar, gente Tem muita muda, ó Tá vendo essas mudinhas assim, ó Aí quando ele fechar ali Quando ele começou Aí eu vou Prantar Tirar essas mudas Pra tá plantando, ó, esse pé Tá bem velho Aí já tá bom tirar as mudas Pra mudar, ó, gente, as folhas Tá vendo que tá bom tirar As folhinhas novinhas Aí eu vou tirar pra guardar Aí eu vou começar meu dia assim, gente Tirando aqui essas folhinhas De cor pra tá guardando, né? Aí tem esses pés de cana, gente Tá aqui Eu plantei só Um oi, gente Espiu tanto já Que Que tem Muito bom, cana Ó Tem aquela ali, ó Já tá nascendo até umas mudinhas nela Aí deixa ela ali Isso aqui, gente É o pézinho de abacate Que eu mostrei naquele dia de longe Ó, como tá bonitinho Esse abacate Dizem que Quando é com dois anos Já bota Vamos ver Se bota mesmo, né? O dia tá assim de sol Ó Hoje tá de sol, gente Pessoal, o tanto que eu tirei Tá vendo? Eu tirei Porque aí as galinhas Não alcançam, né? Que é essas mais baixas E não come Aí elas tão pequenininhas ainda Mas também elas são muito boas Quando tá pequenininha assim Que elas tão molinhas Também quando elas ficam grandes Velhas demais Fica dura Aí não presta Aí eu vou guardar uns Pra mim na geladeira Vou levar uns pra minha vó Que ela gosta muito, gente Disse aqui Aí Eu vou levar uns pra ela Pra ela comer Ó O tanto que deu Ainda ficou As mais pequenininhas Não tirei, não Já varri os terreiros, gente Também, ó Né? Que esse dia não tinha varri Tava meio molhado De tanta chuva Aí hoje vem ser Mais enxugadinho Enxutinho Aí Eu já varri, ó Tá tudo limpinho Depois eu vou tirar Aquela geladeira velha dali Talvez depois eu tirar E me esqueço Tem que tirar duas pessoas Que pesa muito Pra botar lá atrás Pra tirar aqui da frente, né? Que foi botado No dia que o papai Foi rebocar a frente da casa E ainda não tirei Mas vou tirar E botar lá pra detrás Eu já varri aqui, ó Debaixo do pé de trapear Tá tudo limpinho Aí agora Vou buscar uma lenha Que tem ali Que já deu Se partiu Aí ele trouxe um bocado Já gastei Ontem era pra ele ter de buscar Mas a gente foi ajeitar a água Não deu tempo Hoje ele saiu cedo Pra trabalhar Não deu tempo Aí eu tenho que ir buscar Uma lenha Quando ele chegar Ele vai pegar o resto Já botei as uveias Gente, ali, ó Pra comer Né? Tudo isso, gente De manhã É minha rotina aqui Já estão ali Comendo Pessoal Olha o tanto de roupa Que eu lavei ontem Eu já terminei de estender, gente De noite Quando eu cheguei da água Acredita? Ó Olha o tanto De roupa Que eu lavei Já botei até Uma por cima da outra Aqui, ó Não tinha mais canto Pra botar Aí Os terreiros já tá bom De limpar, gente De novo, ó Cheio de mato Aí tá aqui, ó Aí eu levantei Deixei levantadas As pontinhas dos panos Aí agora eu vou abaixar Pra poder enxugar Porque eu tive medo, né? De noite Assim, os bichos Os cachorros Tão se esfregando nos panos Aí Eu levantei As pontinhas dos panos, né? Aí agora eu vou abaixar Porque aí Senão o sol não enxuga, né? Pronto Tá aqui, ó Esses aqui Vou enxugar Ó, gente Quem tá aqui Parece um oncinha Espia Tô caindo mãe Ó Aí eu vou abaixar esses panos tudinho Que é pra poder tá enxugando Botei pano um por cima do outro, gente Olha Deu tanto Primeiro Ó Né? Ui, chega Derrubei foi tudo aqui Aqui, ó Aí Tem que ajeitar Pronto Aí aqui Aqueles ali Não precisa Só esse daqui Só esse forro aqui Precisa abaixar também Pra enxugar, né, gente? Ó O tanto de roupa que deu Que eu lavei ontem Minha tia Silene tá pintando a casa, gente Ó como tá bonita a cor Que era branca Ela tá mudando de cor Ó Ó Ó o tanto De pano Que eu lavei Bastante Já terminei de estender de noite Já tava escuro Mas tem aquela lâmpada ali no poste, ó Aí Clareia aqui de noite Aí eu terminei de estender Aí tem esses aqui Mas também Eles já pingaram a água Quando for Cedo enxuga Pronto Agora eu vou buscar a minha lenha Ó Já chegaram pra beber água É a zoada Mas é pequena, pessoal Ó Eles comem Aí bebem água E vão pro mundo Aí depois chegam No outro traço de água Tá vendo? Ó Aí gosta de cantar, viu? Já beberam, já Já vão Tô indo buscar a lenha Aqui tá a carroça, ó Aí aqui nessa estradinha Aí já tô indo buscar Vou trazer pouquinha Até eu chegar Aí ele vai buscar, né? O restante Ó, pessoal Cheguei aqui No canto da lenha Ele partiu esse monte, gente, ó Aí Eu vou botar aqui uns pauzinhos Na carroça pra levar E mais tarde Quando ele chegar Aí é que ele vem Buscar o resto Pro quê? Eu não posso levar tudo, não, gente É muito, ó É meio livre, hein? Se não, quando for a noite Eu tô só o pito A correria é grande, gente, né? Aí Eu vou levar só uns pauzinhos agora Pra eu tá cozinhando, né? No fogo de lenha E fazer o fogo de tardezinha Pra não esperar ele chegar Pra vir ver Pra fazer o fogo Aí eu vou levar só uns pauzinhos Só pra agora mesmo Aí eu vou botar aqui Em cima da carroça Né? Ó O que que eu faço pra eu levar? Às vezes eu gosto de vir com saco Mas com saco é longe Pra eu levar Né? Eu estiro o saco no chão E boto Só que é meio ruim Aí então eu vou levar assim Na carroça Que é menos trabalho, né, gente? Vou causar aqui pra poder Ali a casa da minha Tem esse led, ó Ó, gente, os cajueiros Já tem uns cajuzinhos no chão Dá pra achar um Um assadinho de castanho Esse ano Pronto, gente Já botei essas aqui na carroça Né? Aí Eu vou levar só essas aqui Dá pra me cozinhar agora Meio dia E dá pra fazer o fogo de tardezinha Né? Pra fazer o café Aí Esses aqui ficam Conforme a marcha dele Vem ver Né? Agora venta, gente Tá aqui Agora é bom Ai, ai Dá vontade de armarrete Gente, tá aqui De um pau pra outro Ó, é vizinho Ficar se balançando Mas é mesmo, gente É as marias É bom demais, né? Tomando um ventinho desse Tá postando aqui, gente Tem que dar mato Pegando a lenha, né? Fazer o fogo Agora vamos embora Com a lenha Né? Aí tá aqui Agora eu vou botar pra dentro Pra poder fazer o fogo Pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, né? Mostrando aqui um pouquinho Do que eu já tinha feito De manhã Do que eu tava fazendo Espero que vocês gostem Deixa o like, gente Que me ajuda muito No meu canal Comente, né? Que eu gosto muito Dos comentários de vocês Tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser E o Senhor Jesus Cristo Nos permitir Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Adeus Tchau Tchau